Música Música Quem é a moça que enriquece a mão daquele moço? Eu não sei, mas deve ser muito importante, pois está muito produzido. Nossa, vou lá dançar com ela, ele ensinou as paciências. Perfeito. É melhor não podermos ter problemas, não importa. Três. Olha lá quem é aquele cara que está dançando a Julieta. Não sei, mas não é daqui. Vamos lá encher ele de porrada. Três. Não, ele não está fazendo nada de errado, sem falar que vai dar a polícia e acabar com a minha festa. Está bom, não vou ir a respeito de você, mas esse intrus pode me tornar seu mais amado. Música Fala, senhor, você está muito certo, você está contra ela. Sim. Sei que estou correndo risco em se aproximar de uma bela moça de famílias rivais, mas se você me aceitar, podemos correr esse risco juntos. Sim, com você corro esse e muitos outros riscos. Julieta, Julieta, sua mãe está me chamando. Você sabe que esse rapaz não é daqui, é de uma família rival. Agora tá, eu já estou apaixonada por ele. Música A gente tem que ir para a minha festa. Só porque são jovens. Acho que aquele homem tem parecido. Seu homem. Aquele que estava dançando com você. Prima, eu te quero bem, não vou deixar esse cara fazer mal. Se antes de tanta gentileza, prefiro me retirar. Vocês sabem que não são bem-vindos daqui dessa vez, façam-me da próxima. Isso tudo não é de vocês. Alguns lugares são públicos e virei quantas vezes quiser. Vocês estão avisados. Pai, vou ao cinema com o Romero. Nem pensar com esse cara você não vai. Pai, eu preciso de dinheiro para ir ao cinema com os vietos. Vai aí com essa moça, eu não vou dar dinheiro e você não vai. Tchau, tchau. E aí Pai, eu preciso de dinheiro. Pai, eu preciso de dinheiro. Amém. Obrigado. A partir de hoje minha filha não bota mais os pés em minha casa, ela preferiu que ele partisse e agora ela vai ter que se virar com ele. Não, eu não assisto. Como pode? O meu tinha tantas moças para se casar e fugiu com essa. Mas ele continua o nosso filho. Nossa vida está difícil. Será que fizemos o que era certo? Não, mas juntos vamos conseguir superar. Não, mas juntos vamos conseguir superar.